Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos apresentar a diversidade cultural do continente africano. Espero que este e os outros vídeos do canal ajudem nos seus estudos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Também conheça o canal Nossa História, do professor Fábio Luiz. Lá ele também está trabalhando com o continente africano do ponto de vista histórico. Além deste tema, vocês também podem encontrar diversos outros vídeos sobre vários assuntos da história. Este vídeo faz parte de uma playlist que será formada por 12 vídeos no total, tratando especificamente da geografia da África. No canal Nossa História você também terá mais 11 vídeos sobre diversos aspectos da história da África. Por isso é importante que você acompanhe todos os nossos vídeos para melhorar os seus estudos. Bom, vamos lá. A África tem uma incrível diversidade cultural e um patrimônio humano inestimável, que é fruto da influência de alguns povos e civilizações mais antigas, que receberam diversas influências recebidas de outros países. O continente africano possui aproximadamente 800 grupos étnicos. Sem dúvida alguma, apresenta a maior diversidade cultural do planeta. São mais de 600 línguas, além dos idiomas que herdaram dos colonizadores europeus. Dentre os grupos humanos que temos neste continente, podemos destacar os maçais, bérberes, tuaregs, yorubás, malgaches, achantes, enfim. Como eu disse, são mais de 800 grupos. É impossível descrever todos eles aqui neste vídeo. Só para você ter uma ideia dessa diversidade, este mapa dá uma noção da quantidade de grupos étnicos neste continente. Aliás, este mapa está publicado no site Zomáfrica e eu recomendo muito que você também acesse. Já neste outro mapa, você pode observar os principais grupos étnicos e linguísticos da África. Aqui nós podemos ver, além do domínio de línguas europeias adaptadas na região do sul da África, por todo o território africano, também podemos observar diferentes línguas com destaque para os semitas, kamitas, kushitik, sudanês, suntu, koassan e o malaio polinésio. A religião é uma parte muito importante da cultura africana. No centro dessa tradição, encontra-se a crença num ser supremo, conhecido por diferentes nomes e com diferentes representações entre seus vários povos e grupos. Existe uma profunda reverência e respeito aos antepassados e aos mais sábios, que mesmo depois da morte, se creem presentes e ativos nas vidas dos seus descendentes. As crenças traduzem-se em diversos ritos de passagem, especialmente em sacrifícios físicos que se tornam eternos, vistos nos rostos de muitos, jamais negando a sua origem. Assim como a narração do conto de lendas, que é passadas de geração em geração, também não deixa ninguém se esquecer da sua história, da sua origem e do seu passado. Bem, vamos apresentar agora rapidamente algumas etnias para que você possa conhecer um pouco mais. Caso você sinta a necessidade, pause o vídeo e analise as imagens. Isso é muito importante para que você faça a leitura correta da imagem e analise diferentes aspectos que são evidenciados. Entre os povos e grupos étnicos africanos, destaca-se o povo Maassi, do Quênia e Tanzânia. É um povo seminômade, com uma sociedade patriarcal e monoteísta. Acredita num deus supremo, Engai. Utilizam como línguas o Siwai e o inglês, embora a sua língua principal seja o Maa. Os beduínos, que significa aqueles que vivem no deserto, são predominantemente árabes e tradicionalmente ligados à criação de camelos. Característicos das regiões do norte da África, como o Egito ou o Sudão, organizam-se em tribos ou em clãs e de acordo com hierarquias de lealdade, segundo o parentesco. Os berberes eram povos nômades do deserto do Saara. Esse povo enfrentava as tempestades de areia e a falta d'água para atravessar com suas caravanas por este território, fazendo, então, comércio. Costumavam comercializar diversos produtos, como, por exemplo, objetos de ouro e cobre, sal, artesanato, tempero, vidro, plumas, pedras preciosas e por aí vai. Eles costumavam parar nos oases para obter água, sombra e descansar um pouco. Utilizavam o camelo como seu principal meio de transporte, graças à resistência que esse animal tem e de sua adaptação ao meio desértico. Os berberes se chamam de imazigem, isto é, os homens livres. Atualmente, estima-se que exista entre 58 e 75 milhões de pessoas, principalmente em Marrocos, Egito, Líbia, Nigéria e na Argélia. A maioria desse povo é muçulmana, com uma pequena minoria cristã. Dentro desse povo, temos outras etnias, como os tuaregues, que a gente vai falar um pouco mais adiante, guanches, rifenhos, os cábilas e os povos do Saara. Os tuaregues são constituídos basicamente por pastores seminômades, são agricultores e comerciantes. Majoritariamente, são muçulmanos. São os principais habitantes da região saariana, no norte da África, distribuindo-se pelo sul da Argélia, o norte do Mali, o Níger, o sudoeste da Líbia e o Chádi. O nome tauregue tem origem na palavra árabe tuaregue, que significa abandonado pelos deuses. Lembrando que este nome foi dado pelos árabes para distingui-los dos outros povos. Para se livrar do calorão, os tuaregues do Saara usam túnicas longas e largas. Assim, eles protegem a pele do sol e permitem com que o ar circule em volta do seu corpo. A roupa comprida ainda serve para as noites frias e os meses de inverno. Todas as suas vestimentas são azuis. Os yorubás, também chamados de nagôs, formam um dos maiores grupos étnicos linguísticos da África Ocidental. Com mais de 30 milhões de pessoas, eram chamados de nagôs, aqueles que eram escravizados e vendidos na antiga costa dos escravos que falavam a língua yorubá. A mitologia dos yorubás engloba toda a visão de mundo e as religiões dos yorubás, tanto na África, principalmente na Nigéria e na República do Benin, quanto no Novo Mundo, onde influenciou ou deu nascimento a várias religiões, como a sonteria em Cuba e o candomblé e a Ubanda aqui no Brasil. Essa fantástica sequência de imagens foi criada pelo fotógrafo americano James Lewis com a série chamada Yorubá African Sorichas, em que representam 20 dos mais dos 400 deuses da religião yorubá. Os bantos constituem um grupo étnico-linguístico localizado principalmente na África Subsaariana e que engloba cerca de 400 grupos étnicos diferentes. A unidade desse grupo, contudo, aparece de maneira mais clara no âmbito linguístico, uma vez que essas centenas de grupos e subgrupos têm como língua materna a língua da família banta. Os bantos são provavelmente originários dos camarões e do sudeste da Nigéria. Por volta de 2 mil anos antes de Cristo, começaram a expandir o seu território na floresta equatorial da África Central e mais tarde, por volta do ano 1000, ocorreu uma segunda fase da expansão mais rápida para o leste e finalmente uma terceira fase em direção ao sul do continente. Quando os bantos se miscigenavam, eles se misturavam, então, aos grupos autótones, isto é, os grupos que lá estavam antes deles chegarem e constituíram novas sociedades. Conforme você pode ver neste mapa, os bantos se distinguem por uma grande área do continente africano. Dentro deste grupo, temos as religiões pertencentes ao cristianismo, islamismo e outras religiões tradicionais africanas. Seus grupos linguísticos dividem-se em quimbundo, conguês, suali, zulu, oxuambo, heteró, dentre outros. Essas línguas podem ser representadas pelos grupos, por exemplo, dos uvibundos, uambo, heterós, bacongos, umbundu, mukuás, os muximbas, dentre outros. E é um povo muito rico culturalmente e ainda temos muito para aprender sobre seus costumes culinárias e crenças. Os zulus, que significa povo dos céus, são um povo do sul da África, que vivem em territórios correspondentes à África do Sul, Lesotho, Suazilândia, Zimbábue e Moçambique. Embora hoje tenham expansão e poder político restrito, os zulus foram, no passado, uma nação guerreira que resistiu à invasão imperialista britânica Iboer no século XIX. A população dos zulus na África do Sul foi estimada em 7.778.000 em 1995, correspondendo a 22,5% da população total do país, segundo a revista The Economist. Nos restantes, nos outros países, o número dos zulus é estimado em cerca de 400 mil pessoas. Os jejez, ou daomeanos, constituem um povo africano que habita o Togo, Gana, Benin e regiões vizinhas, representada no contingente de escravos trazidos para o Brasil pelos povos denominados Fon, Ewe, Mina, Fante e Axante. O apogeu desse tráfico foi durante o século XVIII, durando até 1815, no chamado Ciclo da Costa da Mina, ou Ciclo de Benin e Daomé. Isso vocês vão ver de forma mais aprofundada no canal do professor Fábio Luiz, na nossa história. Na Etiópia, sobressaem os Awara, que representam cerca de 30% da população total do país. O Awara é a primeira língua de cerca de 27 milhões de pessoas. A religião tem um papel muito importante, predominando o cristianismo, embora também exista uma minoria islâmica, de 18%, e ortodoxa. Na cultura em Ara, é tradição a mãe e a criança permanecer em casa durante 40 dias após o nascimento de um rapaz, ou 80 dias, caso se trate de uma menina, antes de se realizar o batismo. Nos casamentos realizados pela igreja, não pode existir divórcio. Os fulani encontram-se na África Ocidental, espalhados por 10 países, entre os quais Niger, Mali e Camarões. São um grupo étnico muito vasto, que inclui vários grupos, e falam primariamente os fulfudi, assim como o Hausa e Tamajac, de forma menos significativa. Eles praticam o islamismo e são, originalmente, um povo nômade ligado ao pastoreiro e ao comércio. Entre os fulani, o número de cabeças de gado que uma pessoa possui serve de medida da sua riqueza. São um grupo muito orgulhoso e encontram-se organizados segundo um sistema de quatro castas. A nobreza, o comerciante, os ferreiros e os descendentes de escravos dos fulanes mais abastados. A beleza assume grande relevância como os fulane, tal como a coragem e a ausência do medo. A cultura da África teve um papel marcante não só na religiosidade, mas também na formação da identidade brasileira. Milhões de africanos trazidos ao Brasil para o trabalho escravo, assim como seus descendentes, influenciaram nessa sociedade em muitos aspectos, como no nosso idioma, nas artes, na culinária, entre tantos outros costumes e tradições. Esse fato criou laços históricos estreitos entre o Brasil e a África. Observe com atenção este mapa e, se julgar necessário, pause o vídeo e veja com calma as informações contidas nele. Aqui, nós observamos os principais fluxos dos bantos e dos povos do oeste africano para o Brasil. As setas verdes indicam seus destinos durante o período das migrações dos escravos para o Brasil, principalmente para Recife, Rio de Janeiro e Bahia. Estude, leia, pesquise. Mais importante do que você passar no vestibular, claro, passar no vestibular é importante, mas mais importante do que você passar no vestibular, neste momento, é você conhecer diferentes culturas, saber que precisamos conhecer outros povos sem subjugá-los. Temos povos diferentes, religiões diferentes, costumes diferentes, e isso é muito lindo no nosso planeta. Vamos estudar, conhecer e respeitar toda a diversidade cultural. Existe uma lista imensa de filmes que abordam diferentes aspectos do continente africano. Aos poucos, ao longo desses vídeos, nós vamos indicar alguns, assim como eu já indiquei no vídeo anterior sobre as paisagens naturais da África. A princípio, eu deixo como indicação os seguintes filmes. Os Deuses Devem Estar Loucos 1, 2 e 3, Sarafina, O Som da Liberdade, Invictus, Nijinga, A Rainha da Angola e Zulu. E você, quais filmes você já assistiu e recomenda? Deixe nos comentários, escreva se você já assistiu esses vídeos, escreva, diga o que você achou, coloque suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. E assim, é verdade que muitos filmes apresentam mais estereótipos do que fatos e mensagens que realmente representam o povo africano. Porém, nós precisamos assistir para ter uma visão mais crítica sobre como realmente é este fantástico continente, cheio de riquezas e de contradições, como nós vamos ver nos próximos vídeos. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça, por favor, de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Não se esqueça também de visitar e conhecer o canal Nossa História e se inscrever, tanto aqui neste canal, quanto no canal da Nossa História. Agora, se você for professor e gostar de discussões sobre a área da educação, conheça o programa Eagora José. Todos os links estão nas descrições do vídeo. Um forte abraço e até o próximo. Do próximo.